Oi, pessoal! Agora nós vamos entrar na Ross. Eu quero mostrar pra vocês o que é que tem por aqui. Essa loja tem muita coisa legal também. Mas eu gosto sempre de mostrar, enfatizar, mais a parte de decoração, a parte de casa. Então é isso que eu vou buscar onde está a parte de decoração, a parte de casa, pra eu compartilhar com vocês. E aqui já começamos pelos porta-retratos. Olha, R$ 4,99. R$ 4,99. Olha que graça esse, que bonito. Também R$ 4,99. E é de metal. Olha que graça esses. Muito lindos. Olha isso. Muito lindos mesmo. Olha isso, gente. Uma graça. Olha esse, que graça. Quantos porta-retratos? Vários, vários. Mas olha esse, que graça. R$ 5,99. Muito fofo. Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui é uma caixinha acrílica de dois andares. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver. Olha aqui, ó. Eu falo pra vocês que aqui é tudo misturado. Você tá vendo o porta-retratos, já aparece. Quem é esse homem aqui, meu Deus? Quem conhece? Olha, R$ 9,99. Que graça isso aqui. Que graça esse cachorrinho, gente. Que graça. R$ 9,99. Aqui tem mais um cachorrinho. Ah, eu adoro essas coisas aqui, olha. Olha isso pra gente fazer. Arranjo de Natal. Me fala. O que você ia achar? Imagina montar aqui um arranjo de Natal. É isso que eu falo pra vocês. A gente tem que usar criatividade. Porque peças bonitas tem. Tem outra aqui. Esse aqui. Esse é de metal, olha. Pra levar é muito mais fácil. Porque não quebra. Aquele outro era de resina. E resina, a gente tem sempre uma grata surpresa no final. Que é quebrar. Eu vou deixar separado esse daqui. E olha, eu vi uma caixinha aqui que eu quero ver. Ah, é uma carujinha. Então, não. O que mais? Ah, esse daqui, olha. Eu estava olhando ali. Eu estava de olho nele. Porque ele compõe com aquele. Vamos ver quanto que tá? R$ 4,99. Olha como os dois juntos. Vou tentar pôr aqui, olha. Pra gente ver juntos. Espera aí um pouquinho. Vai dar certo. Olha. Esse. Esse. E esse. Olha como fica bonito os dois. Tá vendo? Uma graça. Eu achei bem bonito. Mesmo. O que mais que tem por aqui? Tem bastante elefante. Tem essas peças aqui. Olha esse, gente. Olha. Tudo isso vai compondo. Tá vendo? Vai fazendo uma composição, ó. Vamos ver quanto esse. R$ 6,90. Mas tem outra ali. Daquele ali, olha. Vou ver se eu pego aqui. Pra mostrar. Olha. Tem dois desse. Então, eu acho que eu prefiro dois desse. Dois iguais. É que a princípio, eu achei que não tivesse. Mas tem. E olha. Tem vários lindos. Vários, vários. Dá uma olhada nessas peças. Que graça. Olha esses castiçais. Olha esse. Que coisa mais fofa esse castiçal. Vamos ver o preço dele. R$ 4,90. Olha. Vou deixar ele aqui. Pra gente ir vendo. Olha esse negócio. Essa peça. Que é só um enfeite de mesa. E a borboleta é um porta-livros. Mas olha esse enfeite de mesa. Que graça. Que graça. Aqui, vamos ver o que que é. Aqui é uma vela. Vamos ver essa vela. Olha essa vela. Que graça. Vamos lá. Tem muito. Olha esses dois castiçais. É muito fofo. É muito fofo, gente. Ele está R$ 7,99. Mas tem um aqui atrás. Gente, aqui. É uma desorganização. Vocês não estão entendendo. É tudo misturado. É tudo bagunçado. Olha que graça isso. Vamos ver quanto. R$ 5,99 cada, gente. E é de metal. Eu vou ter que decidir aqui. Qual que eu vou levar. Porque eu vou levar um par só. Olha esse gato. Olha esse gato. Eu estou apaixonada nesse gato. Apaixonada. R$ 9,99. Ai, meu Deus. Mercido Céu. Olha essa ioga aqui. Não sei o que que é isso. Mas vamos nos concentrar. Nos castiçais. Porque eu vou ter que decidir aqui. Me ajudem aí. Qual que vai. Olha. Esse. E tem mais esse aqui que eu tinha gostado. Então, são esses. Olha. São esses. Eu acho que ainda é esse. Eu gostei desse. Esse daqui, ele está R$ 5,99. Esse daqui, R$ 7,99. E esse daqui, R$ 6,99. E agora? Eu gostei muito desse. Que está R$ 4,99. Mas eu não achei o par. Eu vou continuar procurando o par dele por aqui. Gente, olha que graça essa borboleta. Olha que graça. É muito linda. Vamos ver quanto. R$ 5,99 essa borboleta. Ai, não. Essa borboleta eu já catei. Não. Pera aí um pouquinho. Vocês não estão entendendo. Olha o que eu achei aqui. Isso é vela. Olha essa bandeja. R$ 10,99. Olha essa bandeja. Que coisa mais linda. Tudo de alumínio. Tudo de alumínio. Aqui nós temos cheirinhos. Uma delícia. Uma delícia. Gente, mas eu vou ter que decidir aqui o que eu vou fazer. Eu quero ver se esse castiçal entra nessa bandeja. Ó, entra. Entra nessa bandeja. Ai, que difícil. Eu vou deixar no carrinho para eu... Ai, achei o par do que eu gostei. Achei o par do que eu gostei. Ele é mais alto. Ó. Ele é mais alto. Mas eu prefiro... Gente, agora... Ah, tá aqui o outro. Ó. É isso aqui que eu gostei. E é isso aqui que eu vou levar. Um cinco e o outro quatro. E a bandeja. Pronto. Resolvido. Agora vamos continuar que tem mais coisas. Aqui tem muitas velas. Tem os castiçais de vidro. Gente, isso aqui também é muito legal. Isso aqui vai na tomada. Cinco e noventa e nove. Vai na tomada com cheirinho. Nossa, mas foi uma confusão os porta-retrato, hein? Obrigada da paciência e de quem esperou eu escolher. Olha essa vela. Que coisa mais linda. E perfumada. Bora lá. Bora lá que tem mais coisa. Olha, deixa eu ver aqui. Muitos paninhos de prato. Aqui tem uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês. Que eu fiquei encantada. Que foi essa xícara. Olha que linda. Dentro tem uma... Uma lua. Ainda é da coleção de Halloween. Eu não sou muito fã de Halloween. Não gosto. Mas... Olha as canecas. Que graça. Aqui... Ah, e aqui eu quero entrar com vocês. Você tá com o carrinho, Fer? Não. Você pode pegar esse aqui pra mim? Eu vou entrar aqui com vocês. O carrinho. É, pra gente ver esse corredor. Olha, cinco e noventa e nove. Olha essas travessas. Pra eu que gosto tanto de linha branca. Olha essa. Que graça. Essas bandejinhas, gente. Pra montar. Aqueles arranjos que a gente monta juntas. É uma graça. É uma graça. Vamos ver o que mais que tem aqui. É muita coisa. Aqui tem mais taças. Mas olha esses potes. Que lindos. É uma pinha. Tem o maior e tem o menor. É, essas lojas a gente fica. Mas olha isso. Se não é pra ficar encantada. Eu fico encantada com essas chaleiras. Mas eu vou ter que resistir. Porque eu tenho umas três. E essas panelinhas desse tamanho? Fala sério. Olha, é um tamanho de panela sensacional. Treze e noventa e nove. Elas são bem, bem mesmo pesadas. Olha esse jogo de peneiras. Vamos ver pra cá. Aqui é um saleiro e pimenteiro. Muito bonitinho. Olha, mais chaleiras aqui em cima. Eu tenho que me conter quando eu vejo chaleira. Gente, o que é isso? Não faço ideia. Ah, é de assar peru, frango, alguma coisa assim. Olha o tamanho dessas panelas. Olha o tamanho. Mas vamos procurar coisas mais diferentes, né? Do que panelas. Vamos ver essa daqui. Mas aí, ó. Eu rodo, rodo, rodo. Eu caio na panela. Gente, eu sou fã de uma panela, viu? Olha, aqui tem. Uns relógios. Olha, é o mesmo que tem ali. Tem aqui no prata. Ó. Aqui é mais essa parte de tapoé. Olha esse pratinho infantil. Que graça. Ai, que legal. Ai, que bacana. Eu acho que ele apoia no copo. É pra apoiar no copo, olha. O que mais? O que mais? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante. Eu gosto dessa linha de cozinha. Ah, esse é pra sorvete. Palde, né? Conchas. Ah, esse aqui a gente vai passar rápido. Vamos deixar pra parar o nosso tempo em coisas mais diferentes. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui também. Só coisas, peças que homens gostam. É tudo coisa pra carro. Aqui pra pet. Muita roupinha pra pet, gente. Olha essa daqui. Meu Deus, essa roupinha de pet. Olha essa, marrom. Tem muita coisa de pet. Muita, muita, muita. Ó. Quando eu tinha pet, eu sempre, sempre, sempre levava alguma coisinha pra ela. Olha aqui uns quadros. Quadros. Aqui, eu acho que começam os brinquedos. Os brinquedos. Então, pessoal, eu acho que as coisas de casa daqui da Rosa, eu consegui dividir tudo com vocês. Gente, esses descartáveis são muito legais, né? Olha esse descartável. Você não fala que é descartável isso. Como que a gente vai descartar uma coisa dessa, gente? Não tem jeito. É muito bonita. Vem 120 peças e custa R$ 7,99. Olha isso. É muito legal. Muito legal. Aqui tem bastante coisinhas de papelaria, ó. Tem coisas que eu queria abrir, mas estou com uma mão só e não vou conseguir. Aqui é uma caixa, formato de livro. Mas aqui é mais mesmo... Deixa eu ver o que que é aqui. Aqui são canetas. Olha, faltando uma. Aqui. Canetas também. Quanto? R$ 4,90. Deixa eu ver o que que é isso da Guess. Aqui, ó. Deixa eu ver se é uma... Ah, é uma carteirinha. É uma carteirinha da Guess. Essa daqui, ó. Eu falei que tem um ovinho menor ainda. Olha o que que é. Lá, que vai ter mais coisas aqui. Ah, aqui tem um pouco de decoração, mas ainda continua o Halloween. A loja está super, super cheia. Então, tem hora que é complicado, viu? Então, vocês vão me desculpando. Eu vou fazendo o melhor que eu posso. Olha essas peças de decoração de Halloween. Que coisa mais linda. Olha essa moranga. Vou ela para frente. Ela merece sair na filmagem. Muito linda. Muito linda. E olha, tem uma gigante aqui. Mas essa daqui está maravilhosa. E tem mais um pouquinho aqui, olha. Tem mais umas coisas aqui. E olha eu vendo de novo. Olha para quem gosta das corujas. Muitas corujas. Muitas, muitas. Muitas corujas. E o pessoal vai misturando tudo. Vai ficando uma bagunça. Olha. Ainda decoração de Halloween. Olha que linda essa peça. Deixa eu ver se é pesada. Muito. Olha isso. Que graça. Tudo pesado. Olha. Eu mostro. Olha. Olha. Vamos ver o preço. Olha só. 16,99. Então tem isso ainda por aqui do Halloween. Olha. Tem umas gigantes. Gigantes. Olha essa, gente. É imensa. É imensa. Pessoal. Mostrei um pouquinho da Rosa aqui para vocês. É uma loja realmente muito, muito, muito grande. Então por isso que eu acabo ficando só na linha de casa. Porque tudo não tem como mostrar. Não tem como. Mas para vocês terem uma pequena noção, eu acho que eu consegui mostrar para vocês. Um beijo, não esquece do like e até o próximo vídeo. Deixa eu ver. Estou vendo mais umas coisas aqui. Ah, mas continua sendo Halloween. Ai, gente. Não gosto. Eu não gosto. Mas tem quem goste. Então vamos ver todo mundo juntos. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.